Obrigado por meu fiarão. Sempre que precisar, meu irmão. Que gritos são esses? O que está acontecendo? Mas, gente, o acampamento está pegando fogo. Mais água! Fale com Deus, HP. Fale com Deus, mamãe, meu fórum! Fale com Deus, mamãe, meu fórum! Fale com Deus, mamãe! Amãe, amã. Algum ferido, Dadi? Que eu saiba até agora pelas pequenas queimaduras. Não há água suficiente, majestas. Jass! 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 Pede pra Moisés falar com Deus! Cala sua boca! Vira está certa! Vira está certa! Implore a Deus não pôr um fim nisso! O fogo vai destruir tudo, Moisés! Por favor, Moisés! Olha! Senhor! Faça com que esse fogo cesse! Por favor, Senhor! Por favor! Por favor! Por favor, Senhor! E aí Eu escolho quem eu quero que me sirva. Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus!